Vamos falar agora aqui da região. A Voto Paranguense pode carimbar o acesso à Série A2 já nesse final de semana. Mas para isso acontecer, o Cave precisa vencer o Juventus e torcer por um empate entre Inter de Limeira e Grêmio lá em Osasco. E como é de se esperar, a missão da Alvinegra não vai ser fácil. Para vencer fora de casa, Marcelo Dias tem problemas para escalar a equipe. A preparação para um grande jogo passa por várias partes. Dentro do campo, claro, muito treino técnico e tático, mas depois do que houve no domingo, a Voto Paranguense precisa trabalhar o psicológico, porque a carga emocional na vitória diante do Juventus foi lá em cima. Todo mundo muito eufórico, é difícil você conseguir dormir, mas hoje nós já estamos bem melhor nesse aspecto. E temos a semana toda para trabalhar com os pés no chão. Sabemos que foi uma vitória muito importante para as nossas pretensões, que é a subida, a divisão. Sabemos que viemos de uma vitória muito importante dentro de casa. Vitória que nos pode levar no acesso e vai nos levar. Agora é cabeça no lugar, né? Sabemos pôr o pé no chão, porque temos ainda uma batalha pela frente contra eles de novo, mas fora de casa. Buscar esses três pontos para consagrar nosso objetivo principal, que é o acesso. Nesse domingo, a Voto Paranguense tem uma dessas partidas decisivas. Caso vença o Juventus fora de casa e se a Inter empatar com o Grêmio Osasco, o CAV está garantido na Série A2. O problema é que Marcelo Dias não pode contar com alguns jogadores. Vitor Paleto apareceu no campo desse jeito, já que está com um problema na coxa. Já o titular Brunão e o reserva Tabarana estão suspensos. Temos um grupo de jogadores espetacular, né? Muitas vezes alguns ficam de fora e cortam o coração, mas só podem jogar 11, só podem ir 18 para o jogo e só podem entrar 3 durante a partida. Mas nós temos um grupo muito coeso, né? Todo mundo muito unido e isso que tem nos feito forte até aqui, né? Essa união, essa entrega de todos, essa amizade. Para conquistar o acesso, o Voto Paranguense precisa superar uma barreira que complicou o time, principalmente na primeira fase. Se aqui no Plínio Marim o CAV defende uma invencibilidade incrível, fora de casa o desempenho não é o mesmo. Por isso, qualquer ponto conquistado lá na Rua Javari pode ser considerado um bom resultado. Temos que aprender com os erros do passado, né? E ir para lá, como eu falei, para não perder o jogo, se a gente conseguir ganhar, acho que o acesso já está praticamente garantido. Mas o empate ainda não é um resultado ruim. É importante fazer o dever de casa. Na primeira fase foi assim, estamos invictos em casa e isso nos deu a oportunidade de classificar e a oportunidade de estar bem pontuado num quadrangular, né? E se esse acesso for garantido, que venha de forma mais tranquila. Nada de muito adrenalina para não matar esses jogadores do coração. Se tiver pênalti lá, será que você consegue pegar de novo? Ah, tomara que não tenha, né? Sem emoção, vamos torcer já para fazer um resultado bom e sem emoção, né? Que o coração lá do meu pai não vai aguentar.